Então, gente, eu vou dar uma pauzinha aqui no meu trabalho, deixar as coisinhas de lado para conversar com vocês. Hoje eu vim mesmo para papear, para bater papo. Vocês estão gostando dos vídeos que eu tenho postado no YouTube? Vocês têm gostado do jeitinho que eu tenho ensinado? Porque assim, eu fiz de propósito. Eu estou ensinando o estilo ao vivo, em tempo real, sem edição. Então, justamente para vocês verem como se fosse um reality mesmo. Para vocês verem como funciona o ateliê. Às vezes até com alguma música muito alta, que eu trabalho assim, entendeu? Para que vocês possam acompanhar qual é a nossa rotina. Em alguns vídeos, eu tenho colocado também, não tenho cortado, as dificuldades que eu tenho. E como eu tenho agido com elas. O que eu faço, que é assim, muito do... Existe a nossa técnica, tudo. Existe a técnica que eu utilizo para fazer as peças. Mas tem muita coisa que a gente tem que improvisar. Porque as pessoas, elas são diferentes. E às vezes a pessoa apresenta uma característica, ou até mesmo um personagem, que eu nunca tinha feito antes. Então, eu tenho que fazer. Às vezes, eu tenho que fazer e pensar rápido, né? Às vezes, de primeira, não dá certo. Aí, eu tenho que refazer. E é sobre isso que eu queria falar com vocês também, né? Para que vocês não desistam do trabalho de vocês. Às vezes, você está iniciando e tem dificuldade. Você olha para a peça e você fala, pô, não está legal, não está igual. Eu estou vendo no vídeo, né? Mas não desista da peça. Faça aquele passo a passo até o final. Independente de como ficar a peça, você continua fazendo. Faça outra vez ou faça outras peças. Que no decorrer do tempo, você vai perceber que você vai evoluindo. Mas isso é gradativo. Entendeu? A pessoa que está fazendo o vídeo para você, ela já tem anos de experiência. E ela já passou por vários obstáculos. Entendeu? Então, o ideal é você passar por esses obstáculos e seguir adiante, seguir em frente. Não parar. Porque à medida que você vai praticando, você vai evoluindo. Você depois compara o seu primeiro trabalho com o que você está fazendo agora, nesse momento. Eu, com mais de 13 anos de trabalho, eu observo essa diferença. Do meu trabalho no começo e do meu trabalho agora. Entendeu? E ainda pretendo melhorar muito mais. Então, o que eu continuo fazendo é praticar. Tá? Então, a ideia de fazer esses vídeos que eu tenho gravado é justamente essa. Sobre outra coisa que eu queria falar nesse vídeo. É sobre planos. Você fazer planos, fazer projetos. Que assim, às vezes você também vê o pessoal com o seu espaço muito bem organizado. Tudo bonitinho, tudo decorado, tudo arrumadinho. Você olha para o seu cantinho. Eu sei porque eu sentia isso. Você olha para o seu cantinho e fala, nossa, tudo dentro de caixa, tudo bagunçado, um lugar apertado, não tem iluminação. Aquilo era desanimador para mim. No começo, eu fazendo a mesa da sala, depois eu fui para o meu quarto, depois eu fui para a área atrás da minha casa. E ficava com as caixas para lá, com as caixas para cá. Eu não tinha espaço para poder atender os meus clientes, que eu não ia atender na minha casa, né? Não tinha espaço físico para isso. Também não tinha, não era seguro, né? Então, o que eu fazia? Eu marcava para as pessoas me encontrar aqui, onde é hoje o meu ateliê, que é em cima do bazar da minha mãe, meu ateliê, né? Então, eu encontrava com as pessoas no bazar, na papelaria da minha mãe, que ela já tem muitos anos aqui. E era assim que eu fechava muitas vezes negócio com as pessoas, e usava muita criatividade, persistência, me dediquei muito. E quando eu resolvi, finalmente, fazer o meu ateliê, primeiro que o meu ateliê eu comecei a fazer há cinco anos atrás. Eu falo que eu fiz em um ano, mas eu comecei a fazer há cinco anos atrás. Ficou um quadrado com um bloco exposto durante cinco anos, durante mais de quatro anos, uns quatro anos. Depois, eu me uni com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu marido. E aí, nós resolvemos fazer, mas não foi sozinho. Porque a gente não consegue fazer nada sozinho, entendeu? Já me perguntaram assim, ah, você consegue viver do artesanato? Eu vivo com o artesanato, mas viver financeiramente, independente de, só com a verba que eu recebo do artesanato? Não, não consigo. Porque assim, o artesanato tem mês que você recebe, tem mês que você não... Você não sabe se você vai ter cliente no mês que vem. Graças a Deus, eu nunca fico sem ter cliente, mas é uma loteria, você não sabe. Inclusive, se você ficar doente, o que que acontece? Quem vai trabalhar no seu lugar? E as suas encomendas, entendeu? Você não tem nenhuma segurança pra você trabalhar como artesanato. Você é autônomo, você é empreendedor. Você é a dona da sua própria empresa. Então, depende 100% de você, do seu entusiasmo, da sua dedicação, do seu equilíbrio, do seu compromisso com o seu trabalho. Entendeu? No que depender disso, você vai ter sucesso ou não. Se você for uma pessoa dedicada e trabalhar bastante, você não precisa trabalhar o dia inteiro, sábado, domingo, feriado, ficar sem dormir, sem comer. Não, você, pelo contrário, você tem que ter uma agenda organizada, você tem que ter uma vida regrada, fazer uma atividade física, você tem que ter uma vida social. De preferência, não trabalhar sábado e domingo, dormir num horário normal, que nem todo mundo que trabalha, entendeu? Isso, às vezes, a artesã, ela mete os pés pelas mãos por causa de falta de organização, tá? Então, voltando à história do ateliê e depois, me uni com todo mundo e hoje, no mesmo espaço. O bazar da minha mãe aqui embaixo, como eu mostrei no vídeo, tem o salão de beleza da minha irmã. E aqui, sobe uma escadinha, chega aqui no meu ateliê. Então, é um espaço compartilhado. No mesmo terreno, nós fizemos esse espaço onde, na verdade, é onde eu trabalho, onde eu trouxe todo o meu material e o trabalho. Aqui, com sossegadinha, minha irmã atende as clientes dela, faz os cabelinhos, faz sobrancelha, faz depilação. Eu tenho um salão aqui, gente, isso é um laço. E tem a minha mãezinha aqui, bem perto de mim, por isso que nós fizemos também. Porque é que eu não tô aqui, mas a minha mãe sempre faz bolinho, sempre faz um carinho a mais, sabe? Sempre tem um cafezinho. Você tá por perto, além disso, eu posso sentar lá na cozinha, conversar com ela. Então, isso não tem preço. O meu ateliê não fica na minha casa. Me perguntaram isso. Não, minha casa é lá uns 20 minutos daqui. E o meu ateliê, eu venho todos os dias pra cá. E eu ainda continuo com aquele meu quarteliê, com aquele meu espacinho, com a minha mesinha, que nem eu separei algumas imagens aí, vou mostrar. Eu continuo porque lá eu, às vezes, edito os vídeos, às vezes eu continuo, levo alguma coisa pra casa, mas eu evito. O foco é trabalhar aqui, trabalhar aqui em casa, viver as minhas coisas de casa. Porque, assim, o fato de você ser artesã, de você ser empreendedora, de você ser empresa, de um funcionário só que é você mesmo, você tem a rotina aqui, você tem que limpar, você tem que atender o público, você tem que fazer o trabalho, você tem que fazer o marketing, você tem que fazer tudo. Eu continuo com os meus, eu vou fazer eles na minha casa. Quem faz na minha casa, tudo sou eu. Eu faço comida, eu que limpo a minha casa, eu faço o almoço, tudo direitinho pro filho, pro marido e tal. Tem a minha cachorra, a Luna, que eu também cuido dela. Tem a minha rotina todinha, de lavar roupa e tudo mais, entendeu? O fato de eu trabalhar como artesã não tira a minha responsabilidade como mãe, como dona de casa, como esposa, entendeu? Então, eu pensei, tenho refletido muito nisso porque eu tenho visto muita gente com depressão. E, assim, o artista em si, eu acho que até faz parte do processo pela minha experiência, pelo que eu... Baseado só na minha experiência, tá, gente? De conhecer vários artesãos e tal. E até de me observar esses anos mesmo. A gente tem alguns momentos de depressão. A gente fica meio depressivo algumas vezes por causa da ansiedade, às vezes por causa que a gente faz planos e às vezes não dá certo. Acho que isso é normal. E a gente gasta muita energia pra fazer, pra criar as nossas peças. E, às vezes, pegamos trabalhos que demoram pra poder ser desenvolvidos. Ou, às vezes, lembrancinhas em quantidades. Ou um trabalha em cima do outro, anos sem férias. Isso tudo esgota a pessoa, entendeu? Se você trabalha demasiadamente, você esgota toda a sua energia. E, às vezes, você não tem ânimo pra se arrumar. Às vezes, você não tem ânimo pra você trabalhar. É super normal dar aqueles blackouts. Tipo, você não consegue desenvolver uma peça nova. Você não consegue... Faz noivos e caricaturas. Às vezes, não consegue fazer a semelhança. Já fez milhares de vezes, mas chega na hora, não consegue fazer. O boneco fica parecido. Aquilo dá um pânico, porque você tem data pra você entregar. Ou você faz um personagem e o personagem não fica com o parecido. E aquilo causa um pânico, causa um estresse, que só outro artesão sabe o que é. Então, essa imagem de que a gente é super poderosa, super poderoso, que a gente não erra, que é tudo impecável, que a vida do artesão é maravilhosa. Isso é ilusão. A gente sabe que, na verdade, a nossa vida é bem difícil, entendeu? E a gente tem que contar com a parceria das pessoas dentro de casa, senão a gente não consegue fazer nada. A gente precisa do apoio da família. A gente precisa do apoio dos filhos, do marido. Porque são eles que seguram a nossa barra, não é? São eles que seguram a barra quando a coisa tá difícil, quando você fica doente, quando você fica apático, cansado, não consegue fazer o seu trabalho, fica angustiado. Às vezes, você recebe pouco pra fazer, muitas vezes, a mesma peça, mas você acaba se submetendo porque você precisou do dinheiro. Então, quem segura a onda? Às vezes, você não tem o dinheiro pra você pagar o seu cartão, ou se pagar a sua conta porque você acabou se endividando pra poder pegar aquela encomenda grande, mas a pessoa não paga. E aí, quem segura a onda? Quem é o maridão? É o pai? É a mãe? É a tia? Aquele pessoal que tá mais perto de você. Eles que conhecem seus perrengues mesmo. São essas pessoas que são seus verdadeiros amigos. Essas pessoas, na verdade, que te socorrem, né? Então, eu tenho as minhas lutas diárias aqui e eu não quero passar a impressão de que tá tudo maravilhoso, que tá tudo bem, que minha vida é perfeita e que as pessoas fiquem frustradas porque elas não conseguem alcançar um padrão ou, como eu vejo, muita gente querer dizer que é tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso. E não é. A nossa vida é tão difícil quanto a sua, entendeu? Então, se você tá passando por alguma dificuldade agora, se você tem algum plano, pensa que você não vai alcançar, que vai alcançar, você consegue, tá? É difícil, muito difícil, mas você tem que persistir. E conte com seus amigos, conte com seus familiares, converse com as pessoas, peça apoio, peça ajuda. Se você tem alguma dificuldade no seu trabalho, converse com outros artesãos, entendeu? E pra isso que hoje existem as redes sociais e os vídeos no YouTube, as pessoas, sinceramente, podem te ajudar a evoluir no seu trabalho, se o seu problema for profissional. Se o seu problema for pessoal, converse com as pessoas que estão por perto. Entendeu, gente? Que você vai conseguir, você vai conseguir driblar, você vai conseguir dar a volta por cima, mas é muito particular. Cada um tem o seu tempo, cada um, pra mim, pode ter durado 10 anos, pra você pode durar meses, como já aconteceu. Eu já vi muito aluno meu me superar. Eu já vi muitos alunos se dar super bem, fazendo muito menos esforço do que eu. Entendeu? E eu fico muito feliz, muito contente. Eu bato palmas, eu fico... Eu torço mesmo pelas pessoas. E o meu canal no YouTube, por exemplo, eu tô desde 2009 no YouTube. Muita gente passou por mim e seguiu a vida adiante. Alguns eu tenho contato, outros eu não tenho mais. Mas muitos, muitos mesmo, também tem canal no YouTube hoje. E antes não. Antes falavam pra mim... Eu recebi muita represália, recebi... No começo, foi bem difícil um canal no YouTube. Porque era outro sistema. Antigamente, era tudo diferente. As pessoas não acreditavam na internet, né? As pessoas... Não era assim. Internet no celular e tudo mais. Não. A pessoa tinha que entrar lá, www, né? Tinha que entrar no computador, ligar o computador. Não tinha rede social nem nada. Então, as pessoas me recriminavam porque eu tava fazendo aquilo, como se aquilo fosse legal, sabe? Poxa, como que você vai fazer o vídeo em tempo real? Porque eu sempre fiz como eu faço agora. Pego uma bolinha de massa, começo do zero e vou adiante, né? E antigamente, o método era você pegar as peças semiprontas e fazer só uma partezinha, tal. Tipo, uma mostrinha só do seu trabalho. E mostrar a peça completamente pronta. E aí, a pessoa marcava a aula. Mas a minha vida toda, eu nunca tive um lugar pra me dar aula. Então, eu fazia mesmo pra ensinar as pessoas. Porque eu não tinha lugar pra me dar aula. Eu não... Praticamente, de pouquíssimo tempo que eu dei aula. Eu faço um workshop, dei aula em alguns lugares, mas... Como professora de arte, professora de... É no YouTube, algumas vezes presenciais em lojas dos outros. Nunca num espaço meu. E eu... Era o mais próximo que eu conseguia chegar de um aluno. Porque eu sempre gostei de ensinar. Então, o mais próximo que eu tinha de ensinar era através do YouTube. Através da internet. E foi assim que eu comecei. E eu continuo fazendo até hoje. Aí, as pessoas me comentam. Rola, as pessoas comentam comigo, né? Nossa, mas... Fulano começou agora, já passou, tá? Triplicou, quintuplicou a quantidade de inscritos que você tem. Eu nem reparo a quantidade de inscritos que eu tenho e não faço questão. Porque eu nunca recebi nada do YouTube. Entendeu? Pra não ser quem não recebe nada, um dia desse eu recebi alguma coisa. De vez em quando pinga alguma coisa lá. Uns caraminguás. E... E geralmente, quando cai esses caraminguás, é pra comprar essas coisinhas aqui, ó. Essas coisinhas aqui, que é pra quê? Pra facilitar pra me gravar os vídeos de vocês. Entendeu? Que é a... A minha ideia. Que eu tenho, ó... Essas coisinhas aqui, ó. Pra poder melhorar meu trabalhinho. Porque a Sheree já não enxerga direito. Entendeu? E é assim. Mas o fruto do meu trabalho, o que eu ganho, é fazendo meus bonequinhos. É fazendo meu trabalho como artesã, assim como você. Entendeu? Então, esse vídeo eu fiz especialmente pra você. Pra dizer pra você. Continue praticando. Continue se dedicando. Se é uma coisa que você gosta, você sente que você tem prazer de modelar, de fazer seus trabalhos de artesanato. Seja ele qual for. Seja crochê, que eu também acho magnífico. Seja costura, seja EVA, biscuit, escultura, pintura em tela, tudo. independente de qual seja a sua dificuldade, ela vai se dissipar. Se você persistir, você se dedicar. Entendeu? Todo dia corra atrás do seu objetivo. Não perca o seu objetivo de vista. Todo dia caminha um pouquinho mais. Mesmo que seja dois passos em direção ao seu objetivo. Tá bom? Foi essa a intenção. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem de mais, de vídeos assim como esse, se vocês quiserem conversar a respeito da nossa rotina, deixa aí um comentário. Tá bom? Tudo que eu puder fazer, que chegar ao meu alcance, pra poder ajudar com a minha pouca experiência no artesanato, eu vou estar à disposição de vocês. Tá bom? Um beijo pra vocês no coração. Deus abençoe todos vocês. Não há mal que dure pra sempre. Viu? Às vezes, a gente tem que passar por aquilo pra gente amadurecer e a gente alcançar o nosso objetivo. Então, não desistam do sonho de vocês. Combinada? Tchau. Até o próximo vídeo.